Nós vamos fazer aqui hoje um outro tipo de composteira. Vamos chamar ela de composteira rústica aerada. Rústica porque ela é bem simples, bem rápida de fazer, bem rústica mesmo. Aerada porque a gente quer que ela tenha uma boa capacidade de entrada de ar. Então aqui estamos no meio da mata e a gente vai ter várias composteiras dessas por aqui. Então a primeira coisa é escolher um terreno, escolher aqui um cantinho que não vai atrapalhar nas nossas atividades. E vamos fazer uma cama de galhos. Primeiro trabalho, fazer uma cama de galhos. Os galhos não vão ser decompostos não. Eles são exatamente para possibilitar a entrada de ar por baixo. Vamos fazer uma câmara aerada. A câmera aerada. Então vamos fazer várias camadas desses galhos. Pondo eles em várias direções. Possibilitar a entrada de ar. Aqui o nosso gradeado. Troncos e galhos. Várias camadas. Para possibilitar uma boa entrada de ar. O próximo passo agora nós vamos fazer uma primeira camada com o que nós chamamos de serra pilheira. Serra pilheira é aquelas folhas, aquela matéria orgânica em decomposição. É isso aqui. Então já vamos fazer uma primeira camada com o que nós chamamos de serra pilheira. Então os troncos e os galhos não vão se decompor. Não vai dar tempo. Mas as folhas e a matéria orgânica que já está em processo de decomposição já vão se decompor. Vamos fazer uma boa camada aí para esconder esses troncos. Então aqui nós temos o resto de comida. O resto de comida bruta mesmo. Toda a comida. Então essa aqui é uma compostagem que a gente vai fazer essa experiência. A ideia é que haja uma grande quantidade de calor, uma fermentação boa, mas que não tenha cheiro. Vamos fazer essa experiência. Então agora vamos fazer em camadas aqui o resto de alimento. com as cascas de bananeira que a gente já trouxe preparada. Primeira camada de resto de comida, agora as cascas de bananeira. Essas cascas de bananeira aqui também já estão em processo de decomposição. Mais uma camada agora de resto de comida. Mais uma camada agora de folha bananeira. Agora a camada final de serrapilheira, de palha. Uma camada boa agora, tá? Não é só para forrar, não. Finalizamos então com uma boa camada de folha em decomposição, que nós chamamos de serrapilheira. Estou aqui do lado, tem um ligeiro cheirinho adocicado, daquele início de fermentação, né? Mas isso é totalmente aceitável. Vamos ver então como é que ela vai se comportar. Depois eu vou fazer um filme, a gente abrindo. Aqui vai passar para o processo de decomposição. 45 a 60 dias a gente já vai estar em condições de fazer essa colheita. Até o próximo filme. Se gostou, dê um like, faça um comentário, ative o sininho para receber notificações e inscreva-se no canal. Até a próxima.